Hoje tenho algumas dicas para a higiene do seu cão. As unhas. Alguns cães desgastam as unhas naturalmente. Se precisar de cortar, tenham atenção ao sabugo, a zona cor-de-rosa da unha. Se acortar, pode causar perda de sangue e dor. Os dentes dos cães devem ser lavados regularmente, evitando assim a queda antecipada e também o mau cheiro. Eles vão adorar se o habituar deste cachorro. Tenham atenção aos ouvidos do seu cão, principalmente se ele tiver orelhas compridas e com muito pelo. Normalmente os pelos acumulam-se no interior das orelhas, acumulando sujidade. A quantidade de vezes que escova o seu cão depende do tipo de pelagem. Os cães de pelo curto devem ser escovados uma vez por semana e os de pelo comprido todos os dias.